Nunca pensei Que depois de tanta amizade Ficasse a tanta maldade Escondida no teu peito Nunca pensei Neste teu dia de chegar E por certo a esperar Por tanto mal que tens feito Mas tempo ao tempo Ria enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixar assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver estar por mim Um pouco me torta O que dizes e o que pensas Nem faço por causa das ofensas Que a dizes fazendo à toa Tenho a certeza Que esse teu riso atrevido Há de um dia ser vencido Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo E enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe nascer Dá tempo ao tempo Não te deixe nascer Eu não perdi a esperança De te ver Chorar por mim 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 Chorar por mim